Quem tem um gato sabe que o corte de unhas é um procedimento que tem que repetir muitas vezes durante a sua vida. Embora seja um processo que não é doloroso, os gatos naturalmente não gostam. E, portanto, é importante que o habitue desde pequeno para que não se torne num stress constante este corte de unhas. Podemos usar um corte de unhas normal, como muita gente o faz. De qualquer maneira, o comércio tem inúmeros modelos mais adaptados à forma da unha do gato. Não lascam e, portanto, são o ideal. É importante escolher um local calmo, bem iluminado, numa altura em que o animal esteja também calmo. E posicioná-lo ou em cima de uma mesa, desta forma, ou sentado num sofá com a barriga para baixo e de costas para nós. Levantamos a pata, pressionamos ligeiramente a almofada plantar e expomos a unha do gato, que normalmente está retraída. Os gatos, na sua grande maioria, têm as unhas brancas e transparentes, o que torna facilmente identificável o sabugo, que é a parte mais cor de rosa. O corte a unhas deve ser colocado ligeiramente à frente desta parte de cor de rosa e o corte deve ser feito de forma rápida e precisa, para evitar que o animal se mexa e para evitar também que a unha lasque. Assim, o corte a unhas é colocado, o corte é feito e o animal deve ser acariciado e acalmado de seguida. Por vezes acontece um pequeno acidente e cortamos um pouco mais e pode sangrar. Não é grave, não entra em pânico. Um bocadinho de algodão com água oxigenada, pressiona durante uns minutos e é o suficiente para resolver este problema.